. 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 Que o rapaz do reboque Ia vir pra Dar força aqui pra tirar o carro Só que não Vai dar pro cara vir, então o que a gente vai fazer Eu e o Rodrigo aqui, amigo A gente vai no Siena Fiat também, vou pegar o estepe do Siena Vou colocar nele E vou tirar o outro pneu dele Pra tentar consertar Entendeu? Que aí eu vou amarrar na corda Aqui deve dar É perto, sei lá 300, 400 metros Mas o negócio é que tem um morro bem alto Entendeu? Por isso que é meio ruim Mas eu tô com uma corda boa aqui Entendeu? E vamos pra mais um videozão Se inscreva aí no nosso canal se você não for inscrito Deixa aquele like e vamos pra mais um videozão Galera, vem com a gente Vem galera, tirei aqui Né? Coloquei uma, tô com macaco só Então botei uma Uma madeira aqui Botei uma outra roda aqui da Brasília lá Solta, agora vou tirar ali Vou levar os dois pneus lá Pra ver se conserta E eu tô com o estepe do Siena aqui Beleza? Galera, vou tentar dar um ar aqui Lá eu dei uma Mas vazio Vamos ver o que que tá aí Os dois pneus como é que tá amassado É Três anos lá enterrado Quem não viu o vídeo aí Vê o primeiro vídeo aí Que esse aí é o segundo vídeo agora Esse que você tá vendo É a Uno É 86 Parado três anos Sol e chuva Roda chega Chega Ficou podra a pontinha Galera Essa roda aqui é palha Essa roda aqui é palha Essa roda é de palha É de palha É de palha É de palha Essa aqui é palha Essa daí é de palha Ah é? E a furação pega Eu não sabia não Essa aqui é de corsa Aquela lá é de palha A roda Corsa e palha Sabia que a furação pegava não Bom saber Galera A roda de trás eu tirei rápido A guarda da frente Tava colada mesmo Tava colada mesmo Foi braço Mas vem sendo Vamos que vamos Aí galera Como vocês viram né Os dois pneus Não deu pra Não deu pra acertar Mas conseguimos um Acertar um aí E aí vamos colocar o step do Do Siena Como eu tinha falado Com vocês Beleza? E vamos nessa aí Corda pra puxar Tem não tem? Grossura da bichona Dá pra puxar até a caminhão Salve Amadeu Aí dá pra puxar até a carreta Era do meu pai Amadeu Olha eu transei ela aqui Agora dá pra puxar até a navi Trancei ela Fica top demais Ela era muito grande Aí transei ela Fica top Qual da frente? Se inscreva no canal Curta E dá um like Galera Aí sim Ajuda os amiguinhos É O Andrião Tá ligado Desce essa Caralho E tira esse pneu Debaixo Por favor A gente vai levantar Ele correu É Só apertar aqui Galera Essa coisa deu muito trabalho Pra atirar Que ela nem tirou em quatro minutos Três minutos Essa aqui levou Fiz 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 Aí daqui ele pensar Que fazer uma coisa Sozinho Agora não E esse pneu aqui Que a gente consertou Começou a vazar Vazar E agora abaixou Galera E agora A gente vai ter que subir O morrão O cara Arrastando esse carro Com a corda Vambora Deu na frente Sempre Aí galera Puxando o carrinho Lá de dentro Devagarzinho Entendeu O que você tem No borracheiro De vazio E a gente Tô puxando de ré Depois vou ter que mudar A corda E virar de frente Vambora Esse cara Antigo Aí galera Deu pra trazer até aqui Né Aí agora Eu vou soltar a corda E a gente vai Pra lá Isso aqui É quase reto Só um pouquinho Agora lá na direita É um morrão altão E vamos nessa Peneu esvaziou Galera E aí Essa correria Aí Rodrigo Quem comprou isso também Não vai dar pra mim Ir lá no borracheiro De novo não Vou ter que ir com ele Assim mesmo Vambora Vamos arrumar No borracheiro pra cá Agora a gente vai puxar ele de frente A gente tava puxando ele de esposto Deixa seu like aí Vamos que vamos pro resgate Uno de 700 reais Valeu Jogar Cortar as As molas Jogar ela no chão 86 hein rapaziada Antiga É Resgate da unozinha Vai dar bom Galera Agora nós vamos Tá de frente pra gente Aí ó Puxamos de ré Agora vai de frente Tá lentinhozinho Naquela primeira marcha Barulho da corda O pneu O pneu O pneu Murchou Cara Tinha um borracheiro Mas Não deu jeito Acho que o aro A roda Tá muito ferrujada Tá furada E saiu O pneu sem câmera Acho que o pneu Tivesse câmera Soltou Soltou Não Soltou A mala Mala meu Tá aberta Cada corda Que é grande Ele tá tocando Aqui Fusca O Fusca Fusca na cabeça Fiat 86 Abandonada Três anos Resgate Estamos resgatando Nela aí Compramos ela Por 700 reais Galera E vamos ver O que a gente vai fazer Com essa una Saga da una Isso aí já é o EP2 O resgate Ajuda a gente Youtube Viraliza nosso vídeo Com o carro aqui na frente Deixa eu dar uma segura Aqui Eu dei mais uma tensão Aqui né Galera Agora é a ladeira Jesus Vou embalar hein Rodrigo Aqui um pouquinho só Meu Deus Segura aí gente Ele corta Eita Olha Porta de abril Segurando um pouquinho Da embreagem Galera Vou sem ela Se não ele embala Fiquei nem um pouquinho Da embreagem Foi Graças a Deus Olha o morrinho Daí vocês viram o morro Né Caramba Não é alto É Subindo tudo agora Graças a Deus Só que ele é curto É Eu vou Juntar aqui Para Manobrar ele Subiu o morro Para descer Mas não vai precisar descer Não Graças a Deus Galera Chegamos aqui Graças a Deus Vou ver se eu vou No borracheiro Depois de novo Sou insistente Para ver se ele consegue Ele consertou Está até na garantia Né Andrinho Esse aqui é o do senão Vou ter que tirar Porque eu não posso andar Sem step Né Aí é o Matheus do canal Car com vocês Aí Matheus Posta vídeo lá Que a galera vai entrar lá Matheus Galera Cara antigo com vocês Charada Matheus Garas E Rucascar Tiagão Artur Da Rucascar Só tem gente top Documento Documento É Ih Para 2022 Já está no verde Já aí Caraca Será que é É Obrigadão Valeu Tamo junto Deixa com essa bomba aí Então galera Vou tirar a corda aqui Que eu nem tirei ainda Entendeu Depois eu vou fazer um vídeo Para vocês detalhado Galera A gente até botou uma luva aí Luva na mão Porque Muito rato Quando a gente rejetou Aquele Fusca 63 Há um ano e meio atrás Tem uma saga aí no canal Quem nunca viu ainda E a saga do Do Fusca abandonado Há 29 anos Eu não usei não E agora eu usei Máscara e Máscara não Usei a Usei o A luva Porque Muito cocô de rato Muita coisa Muito Muito Meu Deus Olha isso Olha isso Muito Cara Aqui eu já bati o tapete Botei a luva na mão Bati os dois tapetes Ele pode Saber que pode sentar Para ele O painelzinho Está vendo Mais moderno Mais moderno Um pouco Até 200 O cheiro Mateus Está doido Mateus Mateus Caraca com vocês Aí Amadeu Olha a bomba Aí Amadeu A mala Galera Até agora Eu não consegui Abrir Ela Eu dei pancada E não abriu Caraca Tem até a porta Que boa Eu não abri Por dentro Porque eu ainda Não entrei No banco de trás Porque está fedendo Muito E está sujo Só por ali Por dentro Que eu vou conseguir Destrancar ela Esse carro está sem step Sabe que o step É lá na frente No motor Mas vai que o cara Botou aí na mala Nenhum cara lembra Aí eu estou na esperança Vai que tem um step Vai me ajudar muito Porque as vezes Os outros não botam aqui Tem som Nem vi Mateus Tem alto-falante Deu para ver? Está filmadona Dá para filmar Ali por dentro O que? Dá para filmar Ali por dentro Aqui Vamos aí Vou esticar aqui Coisa aqui Para ver se dá Para filmar lá O que tem na mala? Vocês estão vendo Primeiro do que eu Galera Só uma palinha Para vocês aí Do motor Beleza Esse aqui já vai ser Próximo vídeo Que o vídeo já ficou Durante mais de 10 minutos Então ó Próximo vídeo Está mostrando vocês aí Beleza? Aí é top demais Opa Cara antigo com vocês Curta Compartilha 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 E até o próximo vídeo Saga da Uno 86 Resgatado Compramos por 700 reais Galera Um dos carros mais baratos Do YouTube Vamos que vamos Valeu E aí